Eu até gosto de lembrar, Mara Tereza de Calcutá, tinha uma frase que é fortíssima. Ela dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem tá longe é fácil. Amar quem tá longe é fácil. Claro, por exemplo, eu tenho pena de alguém que na África padece do ebola, ou eu fico tocado porque alguém num tsunami na Ásia apareceu. Mas aí é moleza. Dura quem tá na praça, na minha frente, que tá na porta da minha rua, que eu encontro nos lugares. Amar o próximo, essa é a questão. E por isso, a gentileza, a convivência ética, a decência, ela não depende de uma pessoa ter uma religião ou não. Uma religião pode ajudar ou não. Mas ela depende, acima de tudo, de uma decisão. Que eu não serei tolo de imaginar que a minha convivência com as outras pessoas, ela não deva ser uma convivência que seja carinhosa, que seja direta, em que a gente tenha a capacidade, por exemplo, de ser educado no dia a dia. Inclusive, porque como fazer bem faz bem, Difícil, né? A gente ia cumprimentar qualquer pessoa quando você chega. Claro. Há uma frase antiga, eu gosto muito de ouvi-la, que diz que quando você é gentil, é mais ou menos como a partilha. É mais ou menos como vela. Se você está com uma vela e deixa que eu acenda a vela que está na minha mão, na tua, acontece uma coisa magnífica. Você ganha mais luz e não perde nada. É, que legal. Porque quando eu acendo a minha vela na vela que está contigo, você ganha mais luz e a gente não perde nada. A gente só ganha. Portanto, ajudar o outro ilumina. Nada perco ao fazê-lo. É verdade. Mas se eu ajudar, você não sabe como é que é. Depois a gente toma o troco. É tonto ser bom, porque a gente só leva chumbo. Lamento. Você acha que as pessoas estão muito descrentes? Acho que sim, bastante. Por isso que não tem essa gentileza. Cada um se preocupa com a sua própria vida. Quer dizer, cada vez mais. E tem uma coisa de ética misturada nisso, né? Tem, tem. Tem uma ética muito perigosa, que é a ética do individualismo, do individualismo exagerado. É aquela em que eu dizia há pouco contigo, cada um por si, Deus por todos. E a regra na vida tem que ser um por todos e todos por um. Não pode de maneira alguma. Essa não muda, né? Não, de maneira alguma. Alguma das coisas mais fortes na vida é a nossa capacidade de convivência. Convivência. Nós vivemos em condomínio. Todos no mesmo lugar, no mesmo domínio. Todas as vezes que a gente rompe ameaça, que a gente é incapaz de ter essa percepção, nós colocamos a nós mesmos em risco e em ameaça.